E aí E aí E aí Caramba Peraí E aí 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 O que é isso? O que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí É o campeão que é o suado É o suado? É o suado? É o suado também? Ah, eu já fui lá Caralho Caralho Oi O que é o suado? O que é o suado? O que é o suado? Só queremos essa partida? Só jogamos o suado Tira o suado pra caralho, eu não sei fio A pessoa na direita Ah, pode morrer Ah, pode morrer Olha, vem tirando a facada de mim ainda Vem na foto Meu Deus Vai, vai Aê, campeão de vergonha Vai Não morre esse guru Vem, velho Caralho Caralho Agora Ei Meu, cinquenta tiros pra matar o guru Vai, fica pra... Faca 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 não Faca não Faca não Vai matar na faca, mano Deu pra matar... Não tem uma cimbala Olha ó Olha o cara cagando aqui velho Olha esse cara cagando aqui Fica brinando pra ir de mim, aqui ó AAAAAA e aí eu ia tentar matar ele quando eu achei você três só eu aí vai fazer no start do a gravação que o cavalo vinha atropelado no tanque meu Deus do céu cara você já sabe pelo menos qual é a hora né Jesus amado E aí E aí E aí o Quero encordador E aí... Pô, pelo APS ele não dá mais, velho Tem que tentar arrumar aquele Oh, é que... Ah... Se eu não fazia o maior coisa que você fez por mim Eu vou dar um... Vai, vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai他們 Vem capando Tchau 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 Aqui Tchau � Eu não quero ver, eu quero ver Tem que falar que tá fazendo isso pra lá Olha a pessoa lá, tá fazendo isso pra lá Boa, mano Boa 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 Vou pegar o aderir Vamos ali, Roy A carnaquitada não vale não, hein A gente deu o trio Ela quer ali de baixo A gente deu o trio 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 Aí depois do parque a feira Eu não sei o que vai ter o trio Ai, ai, ai A gente deu o trio A gente deu o trio A gente deu o trio Diversão, tá ligado mesmo? Hoje vai ficar disso aí Hoje vai ficar disso aí Pode ficar tranquilo que vai ter uma facada que vai aparecer no vídeo Não vou pôr mais também Eu não vou pôr mais Ela parece isso aí É tipo uma coisa, tudo uma engraçada Isto é o pessoal ali na rua Estou a garrafa para o lado Está bem muito Acabando a filha tudo Ah! Minha coisa E aqui ó Estou a garrafa A gente passa Tá óbviva Não, mas esse tá aí? Tá aí! Aê, tiro! Sem vergonha danada! Hehehe! Tá bom! Porra aí, seu cara! E aí, que a gente é bom! Porra aí, seu cara! Porra aí, seu cara! Porra aí, seu cara! Tô escutando tiro, velho! Tô escutando tiro, velho! E aí, tem que tocar no sábado! Vai! Vai dar o diabo! Não tem ninguém! Isso, tá na roda! Foi Jiao! Est quedar! Há! Aê, aê, que dá pra dar um cara! Tchau! Tchau! Não, não, não... O que foi isso, mano? Mataram o Batman Porra